Fala aí pessoal, esse vídeo aqui é pra falar sobre O que vocês estão comentando no vídeo, direto aí, estão perguntando Se esse before aqui é o before aqui do clã Sim pessoal, esse aqui é o nick, é o before aqui do clã Ele foi banido dia 8 do 6 E foi banido por irregularidades uso Eu conversei muito com o player, quando eu fiquei sabendo que o cara Foi banido aí, conversei com ele Ele me afirmou que nunca usou nada, que não usava E sinceramente eu acredito no cara, eu acredito porque eu jogo com ele já tem um tempo A gente sabe quando o cara tá estranho e quando não tá Ele era um player normal Não tinha motivo nenhum pra usar hacker Jogo com ele CF diariamente, igual eu falei pro pessoal aqui do clã Se for pra ter um clã em que você não pode confiar com o cara que você joga todo dia Eu prefiro não ter clã nenhum Então eu confio no cara sim Acredito que isso seja um erro Assim como aconteceu semanas passadas aí, teve dois casos E tem vários, pela lógica também, não tem motivo nenhum pro cara ter feito essa burrice aí Por exemplo, o cara era patente 82, a última patente Eu acho que tá tendo 82 ainda O cara tinha gastado mais de 1.200 reais na conta Tinha mais de 1.500 horas E foi lá e do nada, pum, levou ban Aí eu falei, ah mano, vai correr atrás, cara Vamos lá, vamos correr atrás Pede as provas pra eles Aí olha as provas que os caras enviaram É, vitinho, apelido, data que ocorreu, infração e infração, né Identificar assinatura de programas regulais Se você executar junto com o cliente do jogo Isso foi domingo às 8h40 da noite, pô Justamente, mas por isso mesmo que eu confio no cara, velho Pra que o cara vai usar um hacker recente agora, domingo Se fosse tipo antes de eu conhecer ele Foi banheiro agora Mas isso aqui foi agora, pô Eu conheço o cara, o cara joga bem, mano O cara grava vídeo aí Dá pra você ver como é que o cara joga Sabe que o cara tem noção de jogo É um player bom Não usou, não usa Não usa e não precisa de hacker, cara Aí beleza Tomou ban então por algum programa irregular Que tava sendo executado junto com o jogo Aí que eu te pergunto, cara Isso é prova do quê? Isso é prova que o cara usou hacker, mano? Prova pra mim é isso daqui Quer ver, ó Prova de banimento orface Isso pra mim que é prova, cara Olha só Como é que é, ó Cadê? Deixa eu procurar aqui, ó Isso aqui pra mim que é prova Login, o nickname O servidor que o cara tava A hora aqui E qual que foi o cheater que o cara usou aqui, ó Isso aqui é uma prova, pô Isso aqui é a prova do quê? Que programa que o cara usou? Tá ligado, mano? Aí os caras, ele falando assim Conversando lá com o pessoal da Lug e tal Os caras respondendo os trem E tudo naquela resposta automática Que foi banido Que o anti-cheater não erra E sei lá o quê Ou sei lá o quê Pô, duas semanas atrás Teve dois casos aí De usuários que foram banidos O Next aí Ou o Zoio Gamer E os dois foram banidos por uso também Pela mesma porcaria E foram desbanidos O Zoio foi desbanido no outro dia Mas o Next demorou semanas Pra ser desbanido, pô Aí vem me falar Que o anti-cheater não erra? Pô, já errou Tem dois casos recentes aí Que não erra, velho Vocês se recusam a dar atenção pro caso Se recusam a provar realmente O que que rodou no PC do cara, velho Vai ver, foi um programa aí De internet De tirar lag do PC De melhorar o desempenho da internet aí E que no hack de jogo O anti-cheater detectou como irregularidade Deu banco automático Aí o cara manda ticket Vocês tratam a gente apenas como número Não como cliente Vai ver, é por isso que o jogo tá essa porcaria aí Trata a gente como número Só foda-se Vocês só querem a porra do dinheiro O cara já gastou mil e tanto na conta Vou banir E não vou dar Tipo, não vou provar pro cara Por que que foi banido não Ué, isso pode acontecer comigo também Os cara pode me banir amanhã E falar que o O anti-cheater detectou irregularidade No meu computador É... Hoje de noite Pá, beleza Mas quem que identificou? Identificou o hack Ou identificou algum programa aí Que não tem nada a ver com o jogo Mas o anti-cheater detectou como um hacker Porra, velho Se o sistema não fosse falho Até que a gente poderia ter mais credibilidade Mas igual eu fiz um vídeo mesmo Criticando esse sistema de banimento Assim como deu esse caso do Next Dos oil game Foram banhos Erradamente 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 De jeito errado Eu fiz um vídeo criticando Falando que esse sistema aqui Não tem credibilidade nenhum Então já que banha a porra do cara Mostra uma merda de uma prova, velho Porque isso aqui é duas mil horas de jogo Que tá aí em jogo Que tá aí em Indo pro ralo, porra É dinheiro Cadê? Prova pro cara aí Que o cara usou hacker mesmo, velho E a situação do cara fica como? Eu acredito nele sim, velho Muita gente não acredita Porque muita gente não joga com o cara Não tá jogando com o cara Não tá convivendo com o cara Ele é uma pessoa honesta assim Uma pessoa direita E essa porra dessa prova aqui Eu confio mais nele Do que nesse lixo dessa empresa aí Incompetente Que já mostrou ser incompetente Vamos ver agora, velho Vai ver por isso Que em plena sexta-feira 5 horas da tarde O jogo tá vazio Ó, aqui ó O único servidor cheio que tem É tudo de sala bugada Nessa merda, velho Olha só como é que o jogo tá um lixo Ó Sala bugada O cara tá off Aqui ó Vou mostrar pra vocês aqui, velho Todas essas salas aqui Que só tem um carinha online Tudo sala bugada, ó Sala bugada Por isso que o jogo tá um lixo, mano Porque essa empresa é uma bosta, velho Os caras não se preocupam com cliente Eles se preocupam só com Isso tudo aqui é sala bugada Tudo, ó Aí você vai ver quantas salas Você tem no jogo mesmo Não tem nenhum servidor cheio não, ô filho Tudo sala bugada Tudo, ó Não tem ninguém jogando essa porcaria, velho Por quê? Porque o meu clã aqui Vamos ver quem tá online aqui do clã Só o Device e o Josh Só Dois caras online Na minha lista de amigos Não tem quase ninguém online também Por causa desse descaso Que vocês tem com cliente, cara Isso é um descaso Vocês tratam Vocês só ligam para números Porra, velho O cara tem duas mil horas de jogo Vocês não dão uma porra Dão uma prova, velho Vocês só dão um banho Pronto Vai tomar no meio do botão, velho Caralho Olha aqui, ó Olha lá Ele foi lá e mandou, né Ele falou assim Toda vez que o nosso sistema de posição Identifica uma modificação no cliente Nós verificamos manualmente As contas identificadas Para garantir que não haja punições justas Ou indevidas Isso é lorota, pô Lorota Então você que identifica aí manualmente Você é um puta De um funcionário incompetente Porque duas semanas Porque duas semanas atrás Dois caras foram banidos por uso também Dois caras que a gente sabe, né Vai ver Foram mais pessoas Aí, beleza Falei para ele aqui, ó Falei, ô xins Vamos passar TV nele aí Vamos ver Passar um pente fino aí Vamos ver O que que podia estar rodando As 8h40 aí No PC dele A gente viu que o 8h40 Lá pelos logs O cara não estava nem online no jogo, mano Domingo Aí eu pedi para ele Falei para ele assim, ô mano Eles falaram assim Que se ele não estava online Então foi outra pessoa na conta Falei, então pergunta para eles Qual que é a cidade O estado que a conta foi logada Para a gente saber, né E eles não podem falar nada Não pode falar nada, né Não pode falar E falaram aqui, ó Nós podemos Ó Aqui, ó Como dito em tics anteriores Nós podemos confirmar Que o uso de programas irregulares na conta E a mesma foi punida Segundo a série de conduta Então aqui, ó Eles podem identificar Que houve o uso de programas irregulares na conta Pô, mano Por que que não fala então, velho Fala qual que porra do programa que o cara usou Duas vezes atrás bugou, mano Pegou o programa aí Que não tem nada a ver com o hack da banda no cara, velho Pô, mano Aí fica essa situação chata aí O cara fica mandando o ticket É só as respostinhas a mesma Ah, velho Sinceramente Se fosse Outra pessoa assim Eu nem estaria fazendo o vídeo, não Aceitaria Mas o cara não era hacker, não, cara O cara não era hacker, não Isso aí A gente sabe, pô Quem joga isso aqui há vários anos Aí sabe O cara não tinha motivo nenhum O cara jogava bem Já jogou o campeonato sendo monitorado pelo black box E jogou bem Tem noção de jogo Entendeu? Aí vai lá o cara Já tem mais de um ano aí O cara grava vídeo Mostra todo mundo que ele joga bem Então Eu não caio nessa furada, não, velho Prefiro confiar aqui no meu player Que tá do meu lado jogando comigo No que nessa empresa de bosta Que faliu esse jogo aqui, ó Porque o offense pra mim aqui Não dura muito tempo, não, velho Eu jogo ainda porque eu sinto prazer O pessoal fica perguntando Ah, Itália Tá faltando CF aí no canal É lógico Vou jogar CF contra quem, cara? Olha isso aqui, ó Não tem CF pra jogar, não Isso aqui tudo é sala bugada, ó Não tem clã pra jogar CF Muito menos gente pra jogar CF aqui do clã também Tá difícil gravar CF, é por isso que eu gravo aqui Uma salinha normal Entra, mas aqui, ó Tudo bugado essa merda Servidor Ninguém tá jogando, velho O servidor aqui que tem gente jogando Fica lotado Porque tá lotado de sala bugada Mas sala que tem mesmo Como é que você joga? Ficou tudo no caso do discarso Dessa empresa podre Que é a level up, mano Empresa podre Já que banira O cara, velho Fala pro cara, então O que que tá rodando o PC dele aqui Porque o PC dele lá tá limpo Não tem hack nenhum Valeu, pessoal Tchau Tchau Tchau